Oi, oi gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos ao canal da Cris e bora falar sobre lançamento, gente! Essa semana vai ter muito lançamento aqui no canal, então já vou pedir pra você deixar aí meu like, minha curtida, compartilhada aí nesse vídeo pra ajudar o canal E não se esqueça de ativar o sininho, assim você vai ficar sabendo em primeira mão, assim que eu mandar aqui as novidades do canal, gente! Os vídeos, os lançamentos, então dá aí essa força pra Cris, ativa o sininho, assim você não vai perder nada! Gente, olhem só! Primeiro... Ai, gente, olha esse batom! Que maravilhoso! Gente, batom cintilante é vida, hein? Putz, griles! É por isso que eu adoro batom cintilante, esse aqui é lançamento de uma marca aí Maravilhosa também, que eu adoro! Eu vou falar mais sobre esse batom em breve aqui no canal, em shorts, vou falar um pouquinho melhor pra vocês Mas hoje, gente, agorinha, a gente vai falar aqui, ó! Lançamento, frutas vermelhas, Avon Care! Já peguei o grandão, gente! Eu queria o pequenininho, que eu sou dessas que gosta de variar, então o pequenininho ajuda bastante eu pegar aí outras fragrâncias aí de creminhos, tá sentindo outros produtos Mas não tinha, então eu peguei esse aqui mesmo pra contar as novidades pra vocês o quanto antes Vocês sabem que eu sou dessas, né? Não deixo vocês esperando muito, não, pelos lançamentos Sempre que possível eu compro aí, né? Porque Dona Avon não me patrocina, fazer o que, né, gente? Então eu pego aí, assim, na medida... Eu pego na medida do possível aqui pra trazer pra vocês no canal E, assim, gente, não me importa, não, que a Dona Avon não me patrocina, talvez eu não faça aí o biotipo da marca E tá tudo certo! Aqui eu estou me divertindo, mostrando pra vocês os produtos, as coisas que eu gosto de usar Então tá super tranquilo pra mim, eu tô curtindo bastante, assim, essa troca aí com vocês, né, de experiências Então, pra mim tá sendo uma curtição, mesmo que nenhuma marca aí me patrocine Claro que ajudaria, né? Não ia estar gastando do meu bolso pra mostrar aqui os produtos pra vocês Mas, enfim... Tô curtindo demais, isso tá me fazendo um bem danado, porque é algo que eu gosto, né? Eu sempre gostei muito de me cuidar, eu sempre gostei muito dessas marcas, né? De Avon, de Natura... Agora também tô com a Abelha Rainha, então... Super tranquilo pra mim, gente, é uma coisa que eu gosto Eu acho que transparece isso pra vocês, eu pelo menos espero que sim Eu gosto muito, então tudo que eu trago aqui pra vocês é a realidade, né? Do que eu experimentei do produto Então é isso, vamos falar sobre esse novo lançamento Frutas Vermelhas de Avon, gente Eu vou tá olhando aqui pra baixo, gente, porque eu vou ler tudo que a Avon fala a respeito desse lançamento Na campanha 7, que é a campanha do lançamento desse Avon Care Frutas Vermelhas Novo Avon Care Frutas Vermelhas Pele radiante, hidratação duradoura, formatos individuais e pra dividir com toda a família O de 700ml, gente, que é esse aqui que eu peguei Segundo a dona Avon, ele é pra toda a família Uma novidade, gente, a Avon lançou, a Avon Care de 400ml Para uso individual, né? Segundo a dona Avon, o de 400ml é pra ser usado individualmente E o de 200ml, que é aquela coisa lá que eu falei pra vocês, né? De gostar de variar, né? Nas fragrâncias, nos produtos, você que gosta de variar A Avon indica o de 200ml Porque assim você paga um pouquinho mais barato, né? E consegue aí pegar mais produtinhos, né? Consegue pegar mais fragrâncias de 200ml Pra tá com toda a linha Avon Care aí com você Gente, o poder das frutas vermelhas nesse produtinho aqui É o morango e o mirtilo Eles têm antioxidantes que combate a ação dos radicais livres E deixam a pele radiante e luminosa Ele é 48 horas de hidratação Tem vitamina C e vitamina E Ajuda a reduzir os sinais de envelhecimento Para uma aparência de pele mais saudável Ele vai custar, gente, na campanha 7 Que é a campanha do lançamento O grandão, que é esse aqui De 700ml que eu peguei Ele vai estar custando de 33,99 por 29,99 O de 400ml, que é a novidade, né? No tamanho aí em Avon Care Ele vai estar custando de 21,99 por 18,99 O de 200ml, ele vai estar custando 13,99 É o preço cheio Sem nenhuma oferta aí no lançamento No menorzinho de 200ml Eu lembro, assim, de valores bem mais atrativos Sobre esse de 200ml, né? 10,99, né? 10 reais Mas, enfim, né, gente? Tudo está aumentando Mas, bora falar, então, agora, gente Depois de ter lido aqui Tudo que a Avon promete Sobre esse novo produtinho Gente, primeiro, o cheiro Eu achei maravilhoso Muito bom mesmo O cheiro, ele fica Ele empregna aí um pouquinho Nos primeiros minutos A gente consegue sentir perfeitamente O cheiro desse produtinho aqui Maravilhoso Me lembrou demais a balinha de iogurte É um cheirinho bem doce Bem adocicado Bem gostoso Então, você que não gosta de fragrâncias aí Em hidratante Com certeza esse hidratante não é pra você Mas, se você gosta de cheirinhos doces aí Em hidratante Com certeza, gente Vai adorar esse produto Porque o cheiro é muito bom É muito interessante Eu gostei bastante, gente O cheiro é maravilhoso Com certeza eu vou usar bastante Falando um pouquinho, gente Sobre a hidratação dele Ele é uma loção, né, gente Não dá pra esperar nada dele É como se fosse Uma pomadinha ali Não, ele é uma loção Ele é mais fluidinho, gente Então, ele não é aquele creme Cremão mais denso, não Ele é mais fluidinho, sim Eu vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho da textura Passei um pouquinho aqui Pra vocês verem, gente Ó, ele é bem fluidinho Sabe? Bem loção mesmo Bem molinho, tá? Ele não é aquele creme denso Aquela manteiga durinha, não Ele é bem loção mesmo Bem fluido Então, não espere nada muito durinho, não Minhas considerações finais Sobre ele É que é um hidratante, assim Muito cheiroso Uma loção Muito cheirosa Muito gostosa mesmo O cheiro é maravilhoso Vocês precisam testar Agora, com relação, gente A absorção Vou dar um exemplo pra vocês, né De manhã, por exemplo É a hora que eu tô mais corrida Então, tipo, eu tomo banho Passo o hidratante Quero que ele absorva super rápido Pra eu colocar minha roupa Pra eu sair, pra trabalhar Então, gente Se você não tiver aquele tempo Pra tá esperando o hidratante absorver Eu não recomendo esse hidratante, gente Porque ele demora um pouquinho Você tem que ficar ali, ó Massageando Até ele absorver completamente na sua pele Absorve Absorve Mas demora um pouquinho Então, se você é daquelas apressadas Como eu Vai ter que usar ele No momento de não tanta pressa, sim Porque ele vai demorar A absorção, aí, um pouquinho Indo, aí, contra O que eu já experimentei, aí De Dona Avon Em produtinhos Avon Care Esse aqui Pelo menos na minha pele Que, por sinal, é bem seca, gente Ele demorou um pouquinho, aí Na absorção Hidratação, gente É realmente maravilhosa, tá Não é aquela Nossa, que hidratação Que coisa Que pomada, né Que negocinho ali Durinho, né Que realmente a gente sinta ele ali O dia inteiro Não, ele é uma loção, né, gente Como eu falei pra vocês Loção realmente é mais fluida Mesmo ele sendo loção, gente Eu senti a hidratação dele muito boa Não senti, não, necessidade De usar outro produto aí Durante o dia Realmente manteve a minha pele hidratada Durante todo o dia Ele é 48 horas, né Então realmente isso aí É... Tá cumprindo, né Nesse produtinho Cumpriu A hidratação Veio muito boa O cheirinho Veio maravilhoso Somente mesmo A absorção Que é um pouco demorada, tá Mas se você não tiver problema com isso Se você tiver um tempinho ali Pra se carinhar Pra se massagear Pra que isso absorva Então tranquilo, gente É isso, gente O que eu tenho para falar Do hidratante Frutas vermelhas De Dona Avon Comentem aí nesse vídeo Se vocês vão experimentar Esse hidratante maravilhoso Eu gostei bastante, gente O cheiro realmente fica por um tempinho A primeira meia hora É maravilhosa A gente consegue sentir ali O hidratante agindo Da nossa pele No cheiro, né A hidratação permanece aí Por todo o dia Eu gostei bastante São essas minhas impressões Do novo Avon Care Frutas vermelhas Comentem aí nesse vídeo, gente Se vocês vão adquirir Esse produtinho Você que não tem revendedor Avon Também consegue comprar comigo Esse produto maravilhoso É só entrar em contato Comigo lá No meu Instagram Eu tenho uma loja Pessoal minha Que o link está Na descrição Desse vídeo E também tenho A loja Da Avon Também está na descrição Desse vídeo Comentem aí O que é que vocês acharam Se vocês vão fazer Compra desse produto Estou super curiosa Viu? Um beijo grande Galerinha A todos que me acompanharam Nesse vídeo Até aqui E até o próximo E até o próximo